E aí galera, estamos aqui na estação Vila Oeste, vamos acompanhar agora a passagem do trem C605, subindo aqui a forte rampa aqui em sentido Eldorado, aqui é ponto 8 hein galera. Mandar um salve para todo mundo aí e agradecer aos 400 inscritos que chegou no canal aí né. Vamos lá. 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 Aqui está praticamente no final da rampa de Vila Oeste, as Locus Leader já devem estar virando para descer em sentido Eldorado. O trem chega Eldorado em descida. Aí, cortou o cinto de cauda, solta as máquinas da frente. Aqui está o cinto de cauda. Isso aí galera, forte abraço e espero que vocês tenham gostado dessa gravação que eu fiz aqui, rapidinho aqui, só para mostrar para vocês a rampa de Vila Oeste.